Pessoal, tudo bem? Hoje nós veio gravar um vídeo fazendo... Fazendo... Centro de Mesa! É de aniversário de bebês! Oi pessoal, pra quem não me conhece, eu sou a Neila, mãe da... Maria! Da Maria Luísa, a Malu. Hoje eu vim aqui ensinar pra vocês, mamães, a fazer um centro de mesa pra chá de bebê. Bem legal, bem fácil, muito fácil. Muito fácil de fazer, galera. Há uns três meses atrás eu postei um vídeo mostrando pra vocês um pouco das coisas que eu estava fazendo pro aniversário da Malu de quatro anos, né filha? E esse vídeo tá sendo bem visualizado, tá sendo bem visto, as pessoas estão gostando bastante. É, minha mãe sabe fazer as coisas de aniversário. É, a mamãe gosta, né? E ainda economiza um pouquinho no bolso, né? Então, eu vou fazer o nosso centro de mesa pro chá de bebê de uma amiga minha. Então eu resolvi compartilhar com vocês e ensinar vocês a fazer. Ficou bem legal, bem bacana. Aí, eu resolvi gravar esse vídeo com a minha ajudante... Maria! Com a minha ajudante Maria. Então vamos lá, pessoal. O Zé Maria! O Zé Maria? Bom, pessoal, eu fiz dois modelos. Esse aqui eu tô finalizando, falta colar o ursinho. E esse aqui... É, e também falta colar as bolinhas, né? Não, é que não tinha mais desse. Aí a mãe resolveu fazer desse. Que é um marrom, mas é um marrom meio escuro. Ficou parecendo um preto. Mas ficou legal, eu gostei, né? Sim. Mostra pro pessoal. E esse com a marrom com bolinha na luz. Que vai estar pronto. Olha como tem que fazer assim. É. Então, você vai precisar de fraldas. Eu comprei essa marca Toquinho, que ela bem conta. Eu comprei um pacote com 100 fraldas. E eu paguei 35 reais. Um pacote com 100 fraldas. Tamanho P. Pra fazer os rolinhos. Você pode fazer com EVA também. Mas eu acho que não seja viável. Dá mais trabalho. Tem que usar bastante EVA. E pessoal, olha ali o que tem ali de novo das bolinhas. É. Comprei. Mostra pro pessoal que comprei esse aqui. Pra fazer o que com isso aí? O que eu fiz com isso aqui? As letras. As letras. Eu comprei esse papel dourado. Pra fazer as letras. Pra fazer as letras. Ele é um papel cartão. Ó. E daí eu usei moldem. Eu imprimi no Word. Uns moldem. Das letras que eu iria precisar. É. Rapiz. É. Copiei aqui no papel. Recortei. E aí ficou essas letrinhas muito fofinhas. Bem legal. Precisei de uma. Sabe o que é isso? Sim. O que? Não. Cartolina. Cartolina azul. Muito bem. Para fazer as bolinhas. Pra pôr as letrinhas. É. Pra ficar bem legal. E a minha mãe colocou isso daqui. Pra não abrir. Isso mesmo. Usei também um CD. CD? É. E eu forrei com a cartolina azul. Que é pra fazer o apoio das fraldas. Pra ficar mais bonitinho o acabamento. Né, gente? Pra ficar mais legal. Pra ficar mais bonitinho. Fita de setinha azul. Fita de setinha azul. Fita de setinha. É. De setinha. Que cor é essa aí? Marrom. Em inglês. Marro. 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 Usei cola Tecbond. Gente, cuidado com essa cola. Ela parece super bonde. Gruda mesmo. Cola mesmo. Cuidado com essa cola. Crianças não mexam com essa cola sem o papai, sem a mamãe. Tá? É. Eu imprimi também, na internet, modelos de ursinhos. Eu recortei, que é pra colocar aqui no acabamento pra dar, ficar mais fofinho, né? Eu usei... Olha o que eu fiz pra não abrir. Legal. Eu usei esse papel marrom. Eu não lembro o nome desse papel, gente. Mas ele parece papel cartão também. Com bolinhas azuis. É. E eu usei aqui essa bolinha atrás, pra dar o acabamento, pra não ficar mostrando o palito. Eu fiz o círculo. Deu mais ou menos? Deixa eu ver aqui. Cinco centímetros. Cinco? Caraca. Seis centímetros esse círculo. Caraca. Aí eu peguei uma tampinha de panelinha da Malu, sabe? Pra fazer o molde, hein? Aí deu super certo. Aí eu fiz esse círculo. É. Esse daqui eu usei quantos centímetros? Quatro centímetros. Meu Deus. Também a tampa da panelinha da Malu, dos brinquedos da Malu. Eu risquei na cartolina e fiz. A fita de cetim... E olha como ficou lindo. É 20... Em torno de 28 centímetros a fita de cetim, tá, pessoal? Mamãe, deixa eu ver se é o tamanho igual. Pode ver. Vamos lá. O que eu mais precisei? Não é o tamanho igual. Tesoura decorativa. Com... Pra ficar essas ondinhas. Olha, gente. Parece um negócio de índio. Super barata, pessoal. Olha, mamãe. Parece um negócio de índio. Super barata, pessoal. Essa tesoura. Quatro reais eu paguei nela. E vamos lá. O que eu mais precisei? Palito de churrascos, né? Pra fazer os palitinhos. Então, vamos começar. Chega de bababá. Ah! E essa fita... Essa fita aqui eu usei pra colar as letras e as... Pra ficar com esse relevo. Ó. Já tenho montado que é pra... Não fica não. Pra dar esses relevos. Fica alto, né? As letrinhas. Então, o nome dessa fita é esponja. Fita é esponja, tá, pessoal? Então, vamos começar? Sim. Vamos, ajudante. Ó. E elástico. Vamos lá. Primeiro passo, eu vou ensinar vocês a enrolar a fralda. É muito simples. Vocês abrem a fralda. Apoia, né? É. Aí a gente enrola e coloca isso. Muito bem. E aí vai enrolando devagarzinho, firme, pra ficar bem bonitinho, pra não ficar bagunçado. É mesmo, mamãe? Ó. E vai puxando e enrolando. E segura assim, ó. Puxando e enrolando. Prontinho. Já temos um rolinho, né, filha? Aí, dá outra volta, ó. Isso. Aí, outra volta, né? Duas. Duas. Ah, duas. Isso. Duas voltinhas, ó. Ó, gente. Prontinho. Fiz quatro, pessoal. A gente vai precisar de quatro rolinhos, tá? Vamos juntar os rolinhos. Me ajuda, filha. Ó. Vamos juntar os rolinhos. Bem bonitinho. Coloca assim. Isso. Vai, 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 vai. Prontinho. Muito bem, ajudante. Porque tem que se fazer muito grande, porque tem um, dois, três, quatro. E quatro é gigante. Isso. E o é pequeno. Muito bem. Pule. Então, pessoal, ficou assim, ó. Tá vendo? Agora vamos usar o CD, que eu já deixei pronto, porque não tem segredo. Eu usei cola branca, pessoal, pra colar o papel no CD, tá? Ele cola super bem, ó. A cola quente, eu não gosto que criança usa sozinha, sem um adulto, tá? Porque ela queima mesmo. Então, a mamãe vai fazer essa parte. Eu pinguei uma gotinha em cada rolinho. E rapidinho, colei, dei uma firmadinha. E esperou a colar. Uhum. Espera secar, né, mãe? Porque ela cola muito rapidinho. Uhum. E eu posso colocar os palitinhos? Quanto isso, pessoal, se inscreva no nosso canal. Deixa o seu like, né, filha? Sim. Fica ligadinho. Toda semana tem vídeo novo no canal. Novo no canal. Vídeo novo. Vídeos bem legais. É. Eu usei o isqueiro pra dar uma queimadinha aqui, ó. Nesses fiozinhos. Vocês podem fazer isso também. Que aí eles ficam certinhos, queimadinhos. Então, vamos lá, ajudante. Vamos passar a fita. Deixa eu passar. Assim, ó. Igual a esse. Vira aqui. Isso. Agora a mãe vai pôr a cola, tá? Tá. Cola quente? Isso. Tem cola quente a minha fala. Não é isso. Eu coloquei um pouquinho. No cordão. Só pra segurar. Isso. Centralizado. No cordão. Dei a volta. Tá. Yuppi. E? Mais um pouquinho de cola quente. Cuidado com essa cola quente, tá, galerinha? Deixa eu colocar. Isso. Ai, tá muito quente. Tá muito quente? Sim. Ó. Já está quase pronta. E agora a gente tem que colocar. Aqui, ó. Já está cortado o marrom. E agora a gente tem que colocar. O marrom. Pessoal, vocês podem escolher a cor que vocês quiserem. Mãe, eu perdi a rosa. É, mas o bebê Levi é um bebê menino. Como que vai ser rosa? Menino. Ai, quando for um bebê. Mas mãe, rosa também é de menino. Muito bem, filha. A rosa também é de menino. Não, tá de menina. É de menino. É de menina. As cores são pra todas as pessoas, né? Sim. Só que a tia pediu essas cores. Porque a decoração dela vai ser dessas cores, entendeu? É por isso que a mãe fez essas cores. Pessoal, você pode usar a criatividade. Se o nome for muito grande do bebê, você pode abreviar. Colocar só as iniciais. Por exemplo, Maria Luísa. Eu poderia colocar Malu. Como eu poderia colocar o M e o L. E nas outras... Nas outras plaquinhas, eu poderia colocar um desenho de um carrinho. O desenho de um ursinho. Uma corujinha. Depende do tema que você vai escolher na festa. Fica legal. Intercala. Aí a gente tem que pegar as coisas que é do tema. É, é intercala, né? A letra M. O tema do aniversário. Uma figura, a outra letra e outra figura. Chega de blá, blá, blá. Chega de blá, blá, blá. Vamos terminar. Vamos agilizar. Adiantei aqui. Deixei o V e o E, né? A Maria vai colar pra mim a letra Y. Que letra Z? Y. E é a letra L. L. Muito bem. Vou colar, ó. Colocar aqui. Cortar um pedacinho da fita esponja. A mamãe corta. Pedacinho pequenininho, pessoal. Só pra dar um relevo, ó. Deixa a mamãe colocar aqui e aí você cola a letra. A bolinha, tá? Ó. Coloca aqui no meio. E? Isso. Agora pega a letra e cola aqui em cima. Isso. Deixa a mamãe só centralizar. Tá. As letras, pessoal, também colei com essa fita, ó. Tá vendo? Só um pedacinho. Com essa fitinha mesmo. E a mamãe está gol. Não, a mamãe vai colar de volta. Só pro pessoal ver. Aí dá esse relevo, né? Sim. Vamos, ó. A Maria já colou o Y. Vamos colar a outra letra, o L. É o L. L de Larissa. L de... Luísa. L de Luísa. L de Larissa. L de Lua. Muito bem. Coloca aqui o L de Lua. Nomeinho. Isso. Parabéns, pessoal. Agora a gente tem que fazer o... Outro detalhe, gente. Pra ficar assim, nesse sentido, um alto, um baixo, um alto e um baixo, eu cortei dois palitos e deixei dois grandes, né, filha? Ó. Mostra pro pessoal. Dois grandes e dois pequenos. Isso. Ó. Letra L, que eu deixei grande. Vamos lá. Vamos colar. Aí eu usei a cola Tec Bond pra fixar os palitos. Pra não ficar caindo, ficar uma coisa deselegante, né? Por favor, deixa eu colocar. A mamãe tá com você, então a mamãe deixa. Tu vai colocar aqui no palito, tá? Tá. Eu seguro o palito, pode colocar. Vira assim. Opa. Muito bem, Luísa. Mas eu quero colocar. Agora coloca aqui. Aqui, ó. Assim, porque... Vamos virar aqui pra ficar melhor pra você. Ó. Pronto. Não enfia todo, não. Ó, pessoal. Aí eu nem coloquei muito pra dentro. Só um pouquinho, tá? Agora vamos pra letra... E. E. E de... Elefante. E de escada. E de elefante. E de árvore. Não. E A de árvore. Ó. Vamos colar a letra E aqui. Aqui. Aí vamos daqui. Ops. Vamos dar a baixadinha pra ele ficar embaixo. Isso. Ups. Colou meu dedo. Ó, pessoal. Não tá ficando. Legal, né? Ah, vou me colar meu dedo. Agora a letra V, deixei o palito grande. E o Y eu dei uma cortadinha na ponta. Bem pouco, tá, pessoal? Não corta muito. Mãe. Y. Y. Y de? Yasmin. Ah, é. Y de Yasmin. Muito bem, garota. Queria que eu fosse Yasmin. Ai, tu queria que teu nome fosse Yasmin? Sim, pra eu ficar quietinha. Por que? Yasmin é quietinha? Sim, na minha sala. Ah, e você não é quieta? Não? O que você faz na sala? Vem, eu faço, eu faço, eu fico, eu fico, eu fico sem massinha. E fala bastante, né, Maria? E por último, vamos colar o ursinho. Cola quente aqui, só uma gotinha, tá, pessoal? E vou colar aqui na frente. Eu quero colar. Vai, Maria, cola. Antes que não esfria. Tá. Cola aqui, ó. Isso. Prontinho. Muito simples. Tava ainda, pessoal, muito simples de fazer. Mostra pro pessoal, filha, como ficou. Muito simples. Muito legal. E a sua festa vai ficar bem bacana, bem diferente. Porque um centro de mesa é diferente. Sai daqueles convencionais, que é a bexiga, que é os usinhos, né? Aí ficou essa coisa bem legal, bem bacana. Vamos fazer as outras coisas. Vamos. Vamos terminar os outros, que a gente tem que fazer 20, né, filha? 20 centros de mesas. Meu Deus. Meu Deus. Que chato. Mas eu tenho um ajudante, né? Bote aqui. Bote aqui, ajudante. Vocês gostaram da minha ajudante, pessoal? Hum? Gostaram? Deixa aí nos comentários se vocês gostaram da minha ajudante. Porque eu adorei fazer esse centro de mesa com ela. Ela é muito linda. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero mais uma vez estar compartilhando com vocês algo que vocês realmente gostam. que vocês vão usar. A minha intenção foi realmente ajudar vocês mamães, que assim como eu, gostam de fazer a decoração das suas coisas, dos seus filhos. Isso aqui é pra uma amiga minha, que eu estou fazendo com muito amor. Muito amor mesmo, porque eu adoro fazer essas coisas. E resolvi compartilhar com vocês, porque eu achei legal, achei fácil e econômico, né? Você mesmo faz rapidinho e nem gasta tanto, tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado mesmo, foi de coração. Então, né filha, vamos lá. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. É só isso. Deixa o seu like. Deixa o seu like. Até o próximo vídeo. E assim que eu fizer mais alguma coisa diferente, eu vou mostrar pra vocês. Podem ter certeza, né, missão? Olha, eu tô cortando só isso, tá? Vou ajudar bastante. Beijo, dá beijo, pessoal, filha.